Não volte pra casa, meu amor, que aqui é triste Não volte pro mundo onde você não existe Não volte mais Não olhe pra trás Mas não se esqueça de mim, não Não me lembre que o sol nasce no leste e no oeste Morre depois O que acontece é triste demais Pra quem não sabe viver Pra quem não sabe amar Falando em projeto lindo, eu queria que vocês meninos mostrassem aqui Uma doidíssima loucura, né? Isso aqui é um compacto Eles gravaram um compacto Eu tava perguntando aqui Quando eu falei, convencei com eles na rádio Por que gravar um compacto E não LP Além dos custos É, o Vinícius respondeu bem, né? É, a gente A gente já tinha lançado o primeiro disco E tava esperando pra lançar o segundo, sim Tentando começar ele E nesse meio tempo a gente decidiu fazer só um EP, né? Que seria só duas músicas, tava pra lançar Nesse meio tempo E decidimos gravar num compacto pra isso Canções que vão morrer no ar É isso aí E esse compacto, na verdade, ele veio de um projeto muito legal Que a gente fez com o China Que é um pernambucano Que dá, seu amigo E a gente fez um projeto juntos Onde a gente cantava coisas do China e coisas da banda Mas ambos rearranjados, assim Virou uma terceira coisa E foi tão gostoso Que daí a gente uniu as delícias, assim A vontade de fazer compacto Com a vontade de também materializar esse projeto As músicas são as do China, na verdade As músicas desse São, tá aqui Terminei indo e só serve pra dançar China, Chiquinho e Bruno Chimaru E a primeira China, Yuri Queiroga e Junior Black Exatamente Todo mundo pernambucano aqui? Não, só o China Eu acho que todo mundo Nossa, que bom essa miscigenação A gente adora A gente quer misturar Estávamos conversando sobre essa onda babaca Que a gente concordou Todos nós concordamos Que é uma babaquice De tratar os nordestinos como Essa coisa de fazer Começar uma onda xenófoba Fascistoide, sei lá É uma coisa tão sem propósito Que a gente nem... A gente fala pra poder registrar Porque acaba... Isso acaba sendo um perigo, né? Claro É Porque a ignorância é uma arma terrível Ela mata mesmo Tem... Aliás, tem matado muita gente Como a ditadura militar Que eles querem trazer de volta Credo Não, credo Passou Passou Gente, eu queria que vocês chamassem A gente está... Andou olhando Tem uns clipes maravilhosos, né? Na página de vocês Que a gente vai recomendar Queria que vocês indicassem Pra gente ouvir juntos agora Vê e ouvir Ah... Ah, não sei Tem um antiguinho que eu gosto muito Que é o vídeo de Mercadorama Vocês gostam? Pode ser? A gente gravou No primeiro disco Essa música que se chama Mercadorama De alguns compositores lá de Curitiba E a gente fez um vídeo Da gravação, assim Foi tudo meio ao mesmo tempo O vídeo e gravação do disco Tudo registrado Então vamos assistir o vídeo De Mercadorama Má Vamos fazer só um pouquinho dela Pra gente começar E aí a gente Engata no vídeo Nessa formação É sempre uma loucura É, legal Sem problemas Tô aqui No silêncio do apartamento Esperando você chegar De sacolas Com as coisas Coisinhas As compras do Mercadorama E aí a gente tem uma loucura Pra criança que vai acordar E a cerveja que não vai gelar Nesse freezer De uma noite tão quente De uma noite tão quente bacana e com pizza Eu e você e o bebê De uma noite tão quente A chorar Para você que vai acordar Quá, 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 quá Sem parar Quá, 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 quá A chorar Quá, 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 quá De sacolas Com as coisas Coisinhas As compras Do mercado Muito bom Improvisando, delícia Tá vendo como é importante ser atriz É cantriz Essa coisa, né, quando a gente sobe É importante estar disponível Tem um personagem ainda Vocês todos, né, tem Parece que existe uma harmonia importante Quando, mais do que o talento musical A gente é unido Por essa coisa da amizade musical Isso rola com vocês, né? Sim Pelo menos é o que parece pra gente Não vamos lavar roupa assim Não, a gente tem É bonito, é bonito a relação Ontem mesmo a gente tava no táxi Vindo, a gente tava em Recife, né E aí o Gauss tava Ah, não sei o que lá, é hora de tomar seu remédio Não sei o que Depois ele falou alguma outra coisa Aí o táxi se estourou e falou assim Tu tá que nem o pai dela, né? Que óbvio É, meio assim mesmo Tem vantagem de ser a única mulher Não tem do grupo? Tem Você é muito aparicada assim Aqui pra nós? Na verdade é assim, né A gente acho que já tem uma relação Tem um irmão assim Que é meio... A irmã leva cascudo também, né? É, também Não tem muitas papas na língua assim Todos os assuntos são todos, né? Pra todo mundo Mas tem vantagens assim De repente eu fico no quarto sozinha às vezes O que às vezes é bom, mas às vezes é ruim Às vezes eu vou lá e falo Ai, não quero ficar sozinha Me levem com vocês Mas tem, tem Tem umas vantagens Muito legal, gente Esse... O novo trabalho de vocês, né? O Mais Feliz da Vida Que eu tava fazendo a observação O nome é muito feliz Ah, que bom E a gente precisa de coisas felizes Como é que tá? Fala um pouquinho dele Qual é a ideia de vocês Onde é que vocês querem chegar com o Mais Feliz? O Mais Feliz da Vida foi um disco A gente lançou o ano passado E acho que foi muito feliz, assim Porque o nosso primeiro disco foi gravado numa correria Por conta do vídeo de oração Não tinha que ter o disco A gente só pegou as músicas que a gente tocava E gravou, assim Sem ter uma... Ah, sem curtir o processo Sem ter um pensamento Sei lá, de conceito De sonoridade, assim E quando a gente foi gravar O Mais Feliz da Vida A gente quis muito, assim Que ele tivesse o tempo que ele precisasse ter E foi um processo longo Foi um ano praticamente em cima, né? Desde a escolha do repertório até Mas foi muito precioso, assim Especialmente porque a gente contou Com a produção em uma música Mas que foi tão grande A coisa boa que ele deixou Que acho que se estendeu pra todo disco Que foi a produção do Chico Neves Que é um cara muito especial Não só porque ele tem um talento incrível Pra produção Produziu muitas coisas importantes Aqui do Brasil Mas porque ele é uma pessoa muito linda Assim, muito especial E ele contaminou a gente, assim Num clima de... Ah, de fazer a coisa realmente pela via do coração Assim, foi... E eu acho que esse clima Se estendeu pro processo todo, assim Desse disco Ele é um disco que fala de trajetória, assim A gente pensou nele como uma trajetória de vida mesmo Não à toa A capa dele é a Dona Júlia Que é uma senhora que tem um rosto muito marcado Eu vi, achei muito interessante É, é porque a gente tem essa coisa de olhar Pras marcas de um jeito pejorativo Exatamente, com tristeza E ela tem essas marcas Essas marcas são registros da história dela, né Da trajetória dela, assim Então a gente quis fazer essa... Esse outro lugar, assim Da marca, né Da nossa história Tá no nosso corpo, assim E... E eu acho também que o mais feliz da vida Além de ter, obviamente Uma coisa da gente precisar Olhar pras coisas com mais felicidade Eu acho que também tem a coisa de você Não só ser feliz o tempo inteiro Que ninguém é feliz o tempo inteiro Mas de você Pertencer verdadeiramente A cada etapa da sua vida, sabe Sem... Sem estar inteiro em cada uma delas É, sabe, assim Exatamente Não fugir Se é um problema Então vamos olhar pra esse problema E vamos viver isso E depois de um tempo Você vai olhar com distanciamento E vai falar Cara Eu sou feliz de verdade Porque eu realmente vivi cada etapa Que a vida me deu, assim Então... É um disco que eu, pessoalmente Sou muito orgulhosa, assim De... Falando bem daqui, né Isso lembra um pouco Que os budistas, assim Nas grandes cidades A gente já tá tão acostumada a correr Que não para pra olhar Algumas questões E eles dizem uma coisa Algo como Se você for tomar um xícara de chá Você sinta o calor do líquido Na sua mão Através da xícara Tudo que isso te dá, né Veja a fumaça, né Sinta o sabor Aí a gente assiste A gente toma café assistindo a TV E... E não passa pelo processo todo, né É, e eu tô falando E me incluindo nisso Eu acho que é uma coisa Que eu tenho feito uma autocrítica Pra gente fazer E às vezes eu repito isso em casa, né Vamos fazer uma coisa de cada vez Sentindo cada uma delas Porque aí você nunca mais vai esquecer Sim, sim, exatamente Se a gente sente, né Exatamente Vamos chamar mais um Eu queria que você escolhesse mais um Pra gente ver Afinal, não quero ser egoísta De ficar só eu aqui Com o que você tem em casa, né Chama aí, Vini Não volte pra casa, meu amor Que aqui é triste Não volte pro mundo Onde você não existe Não volte mais Não olhe pra trás Mas não se esqueça de mim, não Não me lembre que o sol nasci no leste E no oeste Morre depois O que acontece é triste demais Pra quem não sabe viver Pra quem não sabe amar Não volte pra casa, meu amor Que a casa é triste Desde que você partiu aqui Nada existe então Não adianta voltar Acabou o seu tempo Acabou o seu mar Acabou o seu dia Acabou o seu tempo Acabou o seu tempo Acabou o seu tempo Acabou o seu tempo Não volte pra casa, meu amor Porque eu me afogo, não vou e porque eu caio do ar Não sei flutuar nas nuvens como você Você não vai entender que eu não sei voar Eu não sei mais nada Eu não sei mais nada Com baixo em Fá, com baixo em Fá sustenido Sol com baixo em Sol, Sol com Lá bemol Meninos, super obrigada. A gente agradece. Foi um dia muito bom, maravilhoso. Vocês vão me obrigar, inclusive, a comprar uma radiola. Isso aqui, ó. Isso aqui. Vou mostrar. Tá vendo? Compacto. E eu vou... Tô pensando seriamente nisso, viu, Walter? Walter é um companheiro nosso do Clube do Vinil. Você vai ter que me dizer onde encontrar essa preciosidade. Obrigada. Ai, que delícia. Muito obrigada. Adorei. Vou abraçar um por um pra gente fechar isso aí com chave de ouro, né? Bom, Vida de Artista fica por aqui, né? Com a banda mais bonita da cidade, né? Evidentemente no programa mais bonito da cidade. Beijinho. Essa canção é por você, que já cansou de escutar. E que, assim como eu, esperou mais correu, pro dia em que alguém ousasse em mim. Vai entrar... Ah, tá tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.